Hashtag Partiu Estudar Hashtag Partiu Praia Hashtag Partiu Férias Quantas vezes você já não usou a hashtag Partiu nas suas publicações, hein? Toda vez que somos chamados para algo, geralmente dizemos Partiu! E quando é para algo que gostamos, é muito fácil ir em direção daquilo que queremos muito. Mas se formos confrontados por causa da fé, é chegado o momento que é preciso partir para onde Deus mandar. Ei, calma aí! Não tô dizendo pra você fazer uma mudança de cidade ou de país. Essa partida está muito além disso. Então se prepare, junte a sua galera e Hashtag Partiu Templo! No dia 23 de junho, às 14 horas, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, São Paulo. Então, Hashtag Partiu para o encontro mais que especial! Eu estarei! E eu te encontro lá! E aí E aí E aí E aí